Eu recebi a seguinte pergunta de um engenheiro de segurança do trabalho sobre pintura pistola para um laudo de insalubridade, e era o seguinte. Leandro, eu vou fazer um laudo de insalubridade e o cara trabalha com pintura pistola. Tem direito ou não tem direito de enquadramento audicional de insalubridade? Acompanhe esse vídeo aqui que eu vou falar mais sobre isso. Você aí que é técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho ou qualquer profissional da área de segurança do trabalho, você tem essa dúvida? Quer queira, quer não. Por que eu te pergunto isso? Porque vira e mexe, alguém vem me mandar uma pergunta assim. Ah, Leandro, dá para enquadrar adicional de insalubridade nessa situação? E eu vejo que tem muita dúvida para muitos profissionais ainda nesse enquadramento do adicional de insalubridade. E o que eu posso te falar é que isso pode ser muito simples, muito simples mesmo. Mas acompanha esse vídeo até o final, porque a última dica que eu vou te dar aqui, talvez é o que você precisa para você ter esse pulo do gato aí. Não tem mais dúvidas na hora de enquadrar sobre adicional de insalubridade. E vou te dar uma deixa. Inclusive, eu vou falar sobre aposentabilidade especial. Uma coisa que eu quero te falar é... Ah, Leandro, um pintor pintando a pistola tem direito ao adicional de insalubridade? Uma coisa que eu quero deixar claro, claro e cristalino aqui para você. Não existe enquadramento de adicional de insalubridade para profissão ou para tarefa. O enquadramento do adicional de insalubridade é baseado no reconhecimento de riscos e nos agentes químicos que estão ali presentes, seja para o anexo 11, 12 ou 13 da NR15. Se você queria uma saída milagrosa que fosse falar assim... Ah, essa profissão aqui tem direito adicional de insalubridade. Aquela outra profissão ali tem direito adicional de insalubridade. Eu sinto muito me informar. Não, você precisa ter a capacidade de reconhecer riscos e entender os ambientes de trabalho. Não existe nenhuma mágica que vai te dar essa resposta assim de frente. Mas o que você tem que estar atento? Então, a primeira coisa é reconhecer os agentes químicos presentes naquele ambiente de trabalho. Então, você vai ter que entender quais são os agentes químicos que estão ali presentes. E aí, você pode fazer depois o possível enquadramento do adicional de insalubridade. Aí, você vai olhar no anexo 11, que é quantitativo, no anexo 12, que é quantitativo e no anexo 13, que é qualitativo. Mas, primeiro, o ponto de partida é sempre que você tem que saber quais agentes químicos esse profissional está lidando. E aí, dependendo daqueles agentes químicos, você pode fazer o enquadramento do adicional de insalubridade. Simples assim. Então, não tem saída milagrosa. Então, a pergunta que me foi feita lá no final. Leandro, profissional trabalhando com pintura pistola, tem direito ao adicional de insalubridade? A resposta é depende. E por que depende? Depende dos agentes químicos que o trabalhador vai estar trabalhando. Então, você tem que ir lá reconhecer o risco e etc, etc, etc e tal. Depois que você reconhece o risco, você vai olhar se está no anexo 11, se é quantitativo. E aí, você vai olhar o tipo de limite de exposição ocupacional. E aí, depois, você faz a medição e vê se ultrapassou o limite de exposição ocupacional. Mesma coisa para o anexo 12. E se for no anexo 13, é aí que você vai olhar a atividade e aí você vai fazer o seu julgamento profissional baseado na exposição do trabalhador para saber se aquele processo, aquela exposição ali, pode gerar um dano à saúde dele. Mas como que você pode saber isso? Como que você vai saber isso de uma forma simples? E essa aqui é a dica mais valiosa desse vídeo. Presta atenção aqui no que eu vou te mostrar em tela agora. Olha, o que eu estou te mostrando aqui é o HO FastWeb, que é um software que te ajuda a fazer tanto enquadramento dos agentes químicos para o seu laudo de insalubridade, para olhar a CGH, para você fazer o seu programa de gerenciamento de riscos, enquadramento de aposentadoria especial para o LTCAT e, inclusive, vai te mostrar como você pode fazer a avaliação quantitativa de forma simples, sem sofrer na hora de fazer cálculo de vazão, volume, tempo de amostragem e etc. Então, vamos trazer uns exemplos aqui. Igual eu te falei, a primeira coisa que você tem que ter em mente é reconhecer o risco. Então, vamos supor que você está reconhecendo o risco ali e aí você achou que nessa tinta tem um agente tolueno. Então, você viu que tem tolueno na composição desse agente. Então, você digita tolueno e aqui você pode digitar tanto o número comum, o nome comum, o apelido dele, etc. E também o número caso. Então, vamos colocar aqui, tolueno. Eu adicionei, olha aqui, você já vê, o tolueno está na CGH, ele está na NR15. Então, existe uma possibilidade de enquadramento para o tolueno na sua insalubridade. Ele não está na Linash, mas ele está na tabela 24 do E-Social e também no DECA 3048. Então, você vem aqui na aba, laudo de insalubridade, o que você vê? O tolueno está aqui, ele está na NR15, ele está no anexo 11 e o seu limite são 78 ppm. Isso aqui é muito importante. O tolueno é quantitativo. Você pode clicar aqui para expandir que ele te dá mais informações sobre o tolueno. Então, o tolueno é quantitativo. Mesmo que você esteja lá olhando o anexo 13, eu sei que é uma dúvida muito comum. Ah, e os hidrocarbonetos aromáticos? O tolueno é um hidrocarboneto aromático? Se você for ver aqui, ele é sim um hidrocarboneto aromático. Você veja aqui, na classe, ele é um benzeno e derivados substituídos, compostos aromáticos contendo um sistema de anel monocíclico constituído do benzeno. Olha a informação valiosa que o H-Alface Web traz para você. Então, isso aí está lá. Mas dá para enquadrar no anexo 13? Não, de jeito nenhum. Porque o anexo 13, ele especifica que para usar o anexo 13, o agente não pode estar no anexo 11, ok? Isso é muito importante. Então, excluem-se do anexo 13 todos os agentes que já possuem limite no anexo 11. E no anexo 11, o limite de exposição trata apenas para exposições inalatórias. Caso haja exposição dermal e o agente possa ser absorvido pela pele, o que acontece? Você tem que proteger o trabalhador. Esse é o caso aqui do toluente. Se você for vir para a CGH, olha aqui a diferença. Um limite de 20 ppm e ele tem vários danos aqui. Inclusive, ele é ototóxico, pode causar perda auditiva. Se você estiver trabalhando com o NTCAT, esse agente é um agente quantitativo, que ele está no anexo 11 e você vai enquadrar ele aqui no grupo Benzeno, seus compostos tóxicos. Se você for enviar para a tabela, o é social, o código é 0103001. Então, tudo parte-se do reconhecimento de risco. Ah, Leandro, eu quero quantificar esse agente. Então, vamos lá. Eu tenho uma jornada de 480 minutos, por exemplo, eu vou amostrar pelo menos 75% da jornada. Eu vou clicar aqui, ó, resultado da avaliação. Ó, você vai clicar aqui, ó, amostragem ativa, tá? Então, eu vou fazer uma amostragem ativa. Então, está falando aqui, ó, será necessário um amostrador. Você vai amostrar 360 minutos e a vazão que você vai colocar de 0,022 e 360 minutos para cobrir a jornada. Está tudo aí detalhadinho, tintim por tintim para você. Vamos supor agora que você tem um agente químico que você descobriu lá, etilacetona, por exemplo. Você vem aqui e adiciona etilacetona. O que você já vê, ó? Ele está na CGH, mas não está na NR15, não está no Anilash, não está no Decreto 3048 e na Tabela 24 do E-Social. Então, você vem aqui na parte de laudo de insalubridade. Ó, o HO Fácil Web já te dá a informação. O agente etilacetona foi verificado e não apresentou margem de enquadramento na NR15 em nenhum dos seus anexos. Então, vamos supor que você tem uma tinta que tenha só etilacetona na composição e é pintando a pistola. Não quer dizer que não tem enquadramento desse agente químico. Isso você tem que estar ligado e prestar muita atenção. Você precisa ter as ferramentas certas e o conhecimento certo para fazer esse possível enquadramento. Caso você queira utilizar o HO Fácil Web e testar ele, inclusive, por sete dias gratuitamente, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. Você pode clicar lá, ativar seu teste grátis por sete dias e usar ele. E aí, você vai ver se o HO Fácil Web faz sentido para você. Se fizer sentido, você escolhe um dos nossos planos lá e utiliza essa ferramenta aí para te ajudar tanto na hora de fazer os seus enquadramentos e medições dos agentes químicos. Então, se a gente pudesse resumir esse vídeo aqui, preste atenção. Você tem que ter o conhecimento certo para reconhecer os riscos que estão presentes no ambiente ali. Você tem que usar ferramentas corretas para te ajudar no enquadramento. Lembrando, os agentes precisam estar dentro da NR15 para você fazer o enquadramento. Não existe dessa de fazer enquadramento adicional de salubridade por base somente na atividade ou na profissão, etc. Essa é uma dúvida muito comum que vira e mexe nós encontramos por aí. Então, se você gostou desse vídeo, senta o dedo no like aqui para mim. Eu espero que você tenha gostado e eu espero te encontrar em um próximo vídeo aqui do nosso canal. Um grande abraço e que você continue respirando bem por aí.